O que é isso? É um homem estetorando. Calma, calma. Antes eu tenho que falar com o senador pra ver o que ele quer. Mas Lilian, não tem o que querer ou deixar de querer. A matéria é uma só. O presidente da república está morrendo ou já morreu em Ribeirão do Tempo. Ok, ok, calma. Tá? Dá um tempo. Menos. Bem menos. Tá bom.